O pai de Akiane é americano e chefe de cozinha. A mãe, uma dona de casa, nasceu na Lituânia. Akiane já tem três irmãos. A mãe está grávida novamente. E lembra que a filha era uma criança comum até fazer as primeiras pinturas. As imagens gravadas pela família mostram Akiane aos oito anos. Durante um ano, o pai registrou os momentos de criação da filha. A obra recebeu o nome de O Príncipe da Paz. Akiane conta que passou um ano à procura do modelo para a imagem de Jesus Cristo. Uma noite, lembra a menina, me tranquei no quarto e pedi a Deus para me mostrar como era Jesus. Na manhã seguinte, este homem bateu na porta da minha casa. Era um carpinteiro. e diz que seria o modelo para o meu quadro.